No final da tarde, terça-feira, um acidente envolvendo um guindaste e dois barcos aconteceu na cidade de Pimenteira do Oeste, região do Cone Sul do estado de Rondônia. Segundo as informações, um guindaste estaria içando um barco para colocar ali as margens do rio Guaporé. Momento esse que a parte traseira do guindaste afundou no barranco. O caminhão veio a tombar e o barco caiu sobre um outro que já estava no rio, gerando diversos prejuízos a ambos os empresários. A rede elétrica também daquela localidade foi danificada devido a esse incidente. O guindaste acabou acertando a rede energizada, deixando a população daquela localidade sem energia por muito tempo. Já na manhã de hoje, o problema foi solucionado. A polícia militar esteve presente no local, prestando apoio, fazendo isolamento para que outros incidentes ou acidentes não acontecessem naquele local. Importante ressaltar que uma ambulância do hospital daquela região compareceu no local de imediato, após um minuto do fato ocorrido, para prestar socorro às pessoas que ali estavam no decorrer dessa situação. O condutor do guindaste pulou do veículo durante esta ação, teve apenas algumas escoriações pelo corpo, não sendo necessário fazer a remoção desta pessoa até o hospital municipal. As imagens são de Leandro Janjobi e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV.